Música Eles vieram de longe pra viver um sonho A Copa São Paulo, como muitos dizem, é a vitrine, né? Então é trabalhar e pra lá na frente conseguir o meu objetivo, que é ser um jogador profissional É um sonho, sempre é um sonho participar pra uma Copa 5 Já era um sonho desde pequeno e hoje vou realizar ele Esse copinho aí vai ser um ouro pra gente, né? O mito, por exemplo, foi descoberto num sítio da Zona Rural para a Copa São Paulo Falaram que te encontraram num sítio, né? Você trabalhava na Zona Rural, é isso? Isso aí mesmo, eu trabalhava no sítio, aí ele me viu lá Aí ele me viu jogando lá e me indicou e trouxe pra cá Pra ajudar essa equipe aí, maravilhosa aí E agora indo jogar uma Copa São Paulo, né? Já caiu a ficha de tudo isso que vocês estão passando, não? Não, caiu, mas assim, jogar uma Copa São Paulo assim é muito maravilhoso, não tem cara É muita emoção assim também, né? É muito esforço pra estar aqui também, né? Pra trabalhar assim junto com o professor Jósa aí Que me indicou aí Aí eu peço muito a Deus também Essa oportunidade que ele me deu aí também Oportunidade no Portela Teixeira de Freitas O clube da Bahia que nasceu da união de um projeto social Com um time desativado em Teixeira de Freitas É complicado, cara Eu jogava futebol e retornei pra casa, né? Problema de doença do meu pai, família E aí comecei um projeto Comecei um projeto há 22 anos atrás E o projeto é realmente aquele projeto de recuperar garoto de rua Fazer um trabalho mais social mesmo E as coisas foram ficando sérias As coisas ficaram sérias E aí nós partimos Começamos a revelar jogadores pro Brasil todo Até pro mundo tem jogador da gente Um exemplo, o Marionda, o Atlético Mineiro Série de jogadores E aí começamos, ano passado, tivemos essa ideia de O trabalho tava tão sério Que tínhamos de formar um time profissional Time formado e logo de cara Vice-campeão da segunda divisão do campeonato baiano E na categoria sub-20, o grande feito A quarta colocação no estadual E a vaga conquistada pra Copinha Pra chegar aqui na capital paulista E realizar esse sonho De jogar a primeira Copa São Paulo O Portela Teixeira de Freitas Precisou encarar 22 horas na estrada Inclusive foi ali, ó Dentro do busão Que os jogadores, comissão técnica Funcionários do clube Passaram a virada de ano Dentro do busão, ano passado a virada de ano E do busão Deu pra comemorar, não? Rapaz, não deu muito não Mas só vitória, o tabu de barra Virada do ano dentro do busão? Sim, né, não foi o que esperamos Mas sabemos aí da condição do clube Começamos com o presidente Mas tamo aí Firme e forte Deu pra fazer alguma ceia ali? Abrir um champanhe na virada do ano? Ou nada disso? Nada, nada Não deu pra fazer não Mas só de tá passando com os colegas aqui Aquela energia positiva da galera De ter conseguido a vaga pra Copinha Todo mundo ali Naquela emoção Vamos jogar Copinha Já foi uma grande emoção pra todos nós ali Time unido no ano novo E em busca do sonho no futebol Um sonho vivido pelos jogadores E pelos familiares Uns perto Outros longe É uma satisfação tão grande Que o Supremo Arquiteto do Universo Nos dê essa graça Participar de um campeonato desse Junto com o filho E passar o ano novo A virada do ano Dentro do ônibus Né? Com essa galera maravilhosa Que você tá vendo aí Essa equipe aí Que pra chegar aqui Teve seus Seus sofrimentos Teve suas glórias Suas vitórias E graças a Deus Nós estamos aqui E sua família toda Segue morando na sua cidade Lá no sítio E te acompanhando Mais de longe mesmo É, lá no sítio Eu me acompanho Mais de longe mesmo Mas aí Eles me Me ligou ontem Dizendo que Tá comigo Tá Me dando força Me ligou ontem Me dando força Falar Vamos mito Vamos mito Aí o coração Ficou meio Um pouquinho Batendo mais forte Mas É só de mais E mostrar os trabalhos Dentro de casa Longe ou perto A família tá sempre junto Né? Sempre junto Sempre junto Sempre junto Sempre junto